Uma outra curiosidade, o regresso de Nelson na equipa do Futebol Clube do Porto, agora em primeira vez titular com jogos da Primeira Liga. Ele que jogou curiosamente aqui o ano passado, também numa partida para o campeonato, e na altura, como fez a esquerda, viria mesmo a sair lesionado nesse encontro. Nelson foi contratado exatamente por ter essas características, isso é, por poder jogar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Face à lesão do secretário, Nelson já jogou uma vez como titular para o jogo da taça, com o FAF em casa, não foi muito feliz nessa estreia, mas de qualquer forma, uma oportunidade para Nelson justificar, já que tem tido poucas oportunidades de atuar no 11 do Futebol Clube do Porto, no 11 principal. Como tu disseste, na equipa B, vem atuando com muita assiduidade. Futebol Clube do Porto a anunciar de um lançamento, Robben Jr. com muita força a não chegar lá, Clayton. Outro pé de baliza para o guarda-redes Paulo Sérgio. O quarto é ali de Caju, Capuch, Jardel. O quarto de Bec, a bola sobrar ainda para Capuch, mas a permitir a intervenção de novo de Bec. Mário Jorge, Jorginho, lançamento para o Porto. Robben Jr. hoje de novo na posição de defesa esquerda. Aloysio, mais um passe com muita força a Clayton a não chegar. Para já de início, o campeonense esplanar-se da forma que o Carlos Manuel disse, quase igual por igual. É colocar, sempre que tem a posse de bola, três homens mais adiantados. Jorginho um pouco mais recuado. E depois, Lajosan, também a surgir ali acompanhado de Ocunha. Exatamente. Carlos Manuel não joga com ponta-lança fixo, bem no eixo do terreno. Joga com dois jogadores bem adiantados. E neste momento, Capuch poderia causar algum perigo. Joga com dois elementos bem adiantados. Eu penso que o Jorginho e o Lajosan tentarão jogar entre os centrais e os laterais. E quem, por vezes, tomará a função de ponta-lança será o Ocunha ou o mesmo Abinho. Alguma surpresa também no uso inicial, já que Mário Jorge está a jogar a defesa direita. O que vão com o Turrão, que normalmente joga nessa posição, adiantar-se e a jogar no meio-campo. Quanto ao foco do Porto, o figurino é exatamente o mesmo. Caju, Echeinho e Paulinha formarem ali um verdadeiro triângulo no meio-campo. Para apoiarem depois Capuches, Ardell e Cleto. Sim, nada de novo na estrutura da equipa. Este triângulo a funcionar. Vamos ver se funciona com o vértice mais atrasado ou se o vértice mais adiantado. Sabemos que o Fernando Santos prefere jogar com o vértice mais recuado. Isto é, Paulinho Santos com o médio mais defensivo, Chainho e Caju, mais adiantados um pouco. Mas, por vezes, os adversários empurram destes médios mais para a zona recuada, que inverte o triângulo. E o Fernando Santos, já o disse várias vezes, que não gosta que a sua equipa esteja desta forma estruturada. E preocupação do Turrão ali na marcação direta a Caju. E o Carlos Manuel, desde o início da partida, praticamente ali de pé, a dar indicações permanentemente para dentro do terreno. Isto faça a tranquilidade absoluta do Fernando Santos nestes minutos iniciais. Bola agora para o Luísio. O Bruno Paixão tentou deixar que a bola chegasse a Jorge Costa. O Jorge Costa depois acabou por escorregar e o árbitro assinalou a falta. Mas parece estar escorregadio o relevado, pelo menos duas escorregadelas seguidas. Primeiro de Capucho, depois de Jorge Costa. Ruben Júnior. Ali, Bec, à vontade. Ameaça ali de Clayton. Bola a pertencer ao Campo Maiorense. Está Carlos Manuel, o técnico da equipa, além de Jana. Sempre muito ativo ali na sua zona técnica. Prorão. Toque é de caos. Jorginho, não evitar que a bola ultrapasse a linha lateral. Jorginho, 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 Jorginho. Ali Jorge. a tentar montar agora lá é o que também eu não conseguir arrancar a escorregar a puxa e para jardel e depois a cair e ganhar uma falta e com bastante dúvida também eu também o caso mas quando ela estava ali muito próximo também não ficou satisfeito com a decisão do árbitro não parece de facto que o Zé Soares tenha tocado bem Nelfand mas Bruno Paixão acatou a decisão ou a indicação do auxiliar que levantou a banderola e disse que havia falta é o leitano para o livre o leitano colocar a bola na área sair ali Paulo Sérgio em existência do Porto o torrão a ver ali a cair e então caixa o centro para o Sérgio o avílio o grande trabalho de avílio de botar-se ali dois jogadores do Porto e o seu trabalho em palco o Jérgio o Jorginho ao lado da valida do hilário primeiros aplausos da noite em campeonaior e pela primeira vez também fernando santos levanta-se do banco a luísio a gente pretende ver agora é o campo herenso é já é matius quem vai efetuar a parte de capucho é o fã cheirinho para não sair bem cheirinho a recuperação para os homens do campeonato o mario jorge caos para lançar jorginho ele está ali com o aluísio jorginho ainda a conseguir tocar mas a bola vai sair pela linha e este será obviamente a estratégia quando vemos aqui pela luta terrível sempre duas vezes com o mario jardel e os árbitros poucas vezes conseguem descortinar na sequência do canto na sequência daquele livro de cleiton apontado há pouco é de cada vez que o campeonato desce até a área do porto de fernando santos levanta-se o porto a anunciar de um livre lá está a movimentação de jardel e josé soares cleiton colocar ali a bola na área para o corte de beck a defesa solto da equipa agora jardel a aproveitar ali aqueles retaltos vários e levantaram-se creio que o o pedro murcela também o caso manuel a reclamarem fora de jogo de jardel está claramente adiantando mas a bola bate em dois jogadores ainda do que a jogadora exatamente já não estava completamente aliado da jogada não pretendia participar nesta jogada só que bom foi ter os pés vindo do desfile do cabelo o jardel quase e agora a gente até tinha alguns passos e todos pensam alguma precipitação mas não não contava com certeza que a bola lhe chegasse o sainho e a falta e de cál e aí e aí e aí e aí marcações muito ferradas com os jogadores do futebol do porto principalmente aqueles com capacidade de desequilíbrio os homens mais adiantados e que os normalmente levam a bola para a zona da área a ficar ali no chão Mário Jardel Ruben Júnior arrematar só aí levantou-se imediatamente o médico do porto e o fisioterapeuta para assistirem os dois que está ali caído à entrada da área está em dificuldades é Jardel vamos rever e já na fase final quando o Jardel já está a cair pedem a maca para que Jardel seja transportado para fora das quatro linhas mas entretanto levantou-se vai ver um cartão amarelo vai ver o cartão amarelo do jogo Jardel que se queixa do problema no ombro ele tem tido várias lesões naquela zona mas o pacto vai ser complicado para Bruno Paixão ajuizar esta autêntica luta que se vai gerar seguramente ao longo de todo o jogo entre Jardel e José Soares sim, eu não quero acreditar seria muito difícil acreditar que Jardel simulou qualquer lesão ali houve um contacto físico Jardel ter-se-á ressentido de alguma mazela antiga o cartão amarelo deverá ter sido por Jardel não ter abandonado as quatro linhas o certo é que o médico José Carlos Esteves pediu que entrasse a maca para transportar o jogador para fora das quatro linhas imediatamente a ser ele acabou por se levantar e depois o árbitro mostrou-lhe o cartão lançamento para Rogério Matias o punho ali a ter agora agarrado por Valinho Santos livre para Avílio o cartão o cartão de Jorginho o cartão de Jorginho o cartão de Jorginho Jorge Costa os jogadores do Campo Mairense todos no seu meio-campo Romano Júnior a colocar em Caju Caju a não conseguir ganhar o pontapé de campo seria seguramente o seu objetivo ali naquela circunstância não está a ter vida fácil Caju nessas suas estreias já que Torrão lhe está a mover uma marcação serradíssima acompanhando para todo lado tal como Caio faz em relação a Jair sim mas Jair recua mais quando o futebol clube do Porto tem que defender e liberta um bocadinho o jogador do Campo Mairense nesta estrutura da equipa do Campo Mairense também salta desde já grande liberdade de Closa Bilu Jorge Costa desmarcação de Nelson está lá Bec o cara em Layelton Costa agora de Caju a chegar até Paulo Sérgio para Elton é o primeiro Nelson do que o Cunha Bec Jardel muito longe o remato de Jardel ganha no pontapé de canto mais uma vez me parece tal houve alguma precipitação parte de Jardel e Ruben Júnior completamente isolado no flanco esquerdo tentou o remato muito longe Clayton para o Potapé de canto preocupado com as marcações aos jogadores do Campo Mairense que ficam cá à frente Jorginho e Eli Elson Fernando Santos a mandar que Jorge Costa e Nelson não deem muito terreno aos jogadores do Campo Mairense Caio Jorginho era ali que a puxa Clayton a arrancar Clayton a colocar Alain Ruben Júnior muito perigoso e o corte de Rogério Matias e depois ali a resolver também Caio ainda a pressão dos homens do Porto Avílio jogar com o seu guarda-redes a primeira vez que o foco do Porto impôs ali mais velocidade no seu ataque a criar uma situação já de muito perigo e alguma mobilidade também algumas trocas de posições dos jogadores do futebol do Porto que estão de certa forma a baralhar a estrutura defensiva do Campo Mairense como já dissemos os jogadores do Campo Mairense tentam marcar individualmente e com estas movimentações estas marcações tornam-se muito mais difíceis quando se acelera um pouco como disseste Paulo o futebol clube do Porto pode causar quase conseguiu agora alguns desequilíbrios Ruben Júnior o corte é do José Soares Alain Jorge Nelson a surgir ali no lado esquerdo agora com pressão ainda para o foco do Porto Capucho a passar o centro e o corte mais uma vez de Rogério Matias e a bola a sair e o ponto a pede e preocupado Fernando Santos com as marcações aos homens do Campo Mairense que ficam cá na frente esta a repetição do lance de há pouco de Ruben Júnior o corte de Rogério Matias mais um canto para Clayton Caju Nelton muita força agora no pacto de Nelton o que quer dizer no pacto de Nelton o que quer dizer no pacto de Nelton o que quer dizer o que a seal o que quer dizer se quer dizer está externo o que é o que quer dizer no pacto não vai caindo o que quer dizer vive Lalo E aí E aí E aí E aí Os costas Aloísio E a partir dali toda a gente do foco do Porto tem um marcador direto Exato, portanto o futebol com o Porto tem necessariamente que acelerar Agora uma jogada que poderia também fazer algum tempo, acelerar os processos de desenvolvimento do ataque Terá que ter mais mobilidade também Já que todos os jogadores, não tenho esferizado, ou quase todos os jogadores de Campo Meirelles Recuam imediatamente para o meio campo, sempre que o futebol com o Porto tem a posse da bola Não há espaço, é preciso construir espaço no meio campo adversário Mas há muitos jogadores nessa zona Roberto Júnior Clayton Corta do José Soares Bec E algumas dificuldades dos jogadores do Campo Meirelles em tirar a bola da sua área Espaço agora para o contra-ataque, Mário Jorge E o Cunha no lado contrário, também lá Elson O centro E ali a surgir o Cunha para ter o golo E está o golo do Campo Meirelles Lá Elson faz o primeiro no estádio do Campo Maior Hilario completamente desalentado Ainda pouco tocou na bola E sofre um golo sem a mínima hipótese E um pouco, Paulo, a imagem do que aconteceu na última jornada A equipa adversária do futebol com o Porto Hoje o Campo Meirelles, o Rio Ave na última jornada A explorarem o flanco esquerdo da defesa do futebol com o Porto Ruben Júnior adianta-se bastante Há ali um espaço Fica por conquistar e Mário Jorge muito bem Subiu no terreno, jogou de muita liberdade Há ali um pequeno toque de Jorge Costa Que coloca a bola Desvia a trajetória para o Cunha E depois aqui há alguma sorte para o Cunha A falhar o Cunha ao remate e a bola a ficar Mesmo à disposição de Lá Elson Que praticamente só teve que empurrar a bola para a bolíza do Hilario Ou zero o Campo Meirelles a vencer A partir do 20 minuto nesta primeira parte O Cunha ao não chegar agora ao Lá Elson na recuperação do Caju Deus Costa Uma falta agora do Turrão Entrada perigosa este Turrão O árbitro intente que foi só bola Mas como estamos a verificar, não foi Não foi nada de bola Tem risco Foi em causa da integridade física do adversário Mas seria ser chamada a atenção no mínimo O cartão amarelo Seria claramente possível a transmissão do cartão amarelo Mas voltando um pouco atrás, Paulo Vemos aqui o golo mais uma vez E está o toque de Jorge Costa O falhanço ali do Cunha E depois Lá Elson Num sítio certo com a bola a chegar-lhe aos pés E a marcar para a satisfação do seu técnico Carlos Manuel Nelson! Nelson! Caju! Ainda Caju! Nelson! O cara na área A cair agora A cair agora Mário Jardel O José Soares Vem a dizer que nada se passou E como eu tinha dito há pouco Vai ser complicado Ajuizar todo este tipo de lances Por parte do Bruno Paixão E o José Soares Pede cartão amarelo Levantou-se todo o banco do Porto A protestar O pacto do árbitro Não ter assinalado Havia falta sobre Jardel As imagens O braço de Jardel também a cair Bruno Paixão Bruno Paixão estava perto Tem... Tem... Esse benefício Jainho Clayton A passar bem Clayton Mas o corte de José Soares Muito bem José Soares Na marcação a Jardel E ainda com tempo Para dobrar Companheiros de equipa ultrapassados E nesta fase Clayton É no copo do Porto O principal fator De desequilíbrio E que imprime mais velocidade Ao futebol do Dragão O que normalmente acontece Com o Capucho Hoje esse protagonismo Está do lado de Clayton No flanco esquerdo Já que o flanco direito Do ataque Da equipa do Porto Está bem menos ativo Que o flanco esquerdo Jorge Costa Clayton Avílio E ganhar o ressalto do Avílio É lançar o Avílio Está agora o Jorginho na frente Vai ao caminho Fazer um compasso de espera E um centro muito perdido Com aquele que originou O gol do campeonato José Matias Torrão mario jorge e na mario jorge a alta lida o vídeo a espécie de cantor mais curto para a equipa do trabalho o localizou nitidamente com a atenção do gol está caído mario jorge será mais pouco talvez para descansar um pouco parece que é provado vai mesmo mas qualquer outra vai ser assistido mas é para recuperar forças nitidamente e rodolfo mora foi até o lado lá e deu apoio estava do lado lá provavelmente à espera de alguns do porto outra pessoa o campo a espera de tirar alguns do porto e foi lidar assistência pronta a mario jorge atitudes de fair play por parte do fisioterapeuta do porto aplaudida de imediato pelos adeptos do caponeirense já está recuperado vamos então para o livre abílio é ele sempre quem executa este tipo de lances na equipa de campeonato muita gente agora na grande área do foco do porto abílio é colocar na área é o macho jorge e a defesa ainda a bala ali na área grande de confusão uma defesa espetacular ali de hilário o remato foi de jessoares o último e depois o de cao primeiro jessoares depois cao uma defesa impossível de hilário uma defesa extremamente aflutiva para a defensiva do campo do porto mas uma vez ali muitos ressaltos e de facto uma defesa espetacular por parte de hilário e o fernando santo está claramente preocupado para o pontapé de canto jessoares o punha com o remato ali à meia volta mais uma vez a aproveitar agora aquele espaço muito bem marcado este campo uma jogada e o posto mais afastado hilário não consegue depois josé soares foi numa zona extremamente perigosa para o futebol do porto infelizmente para os pentacampeões que o jogador do campo meirense falhou mais uma vez a repetição do lance daquela mata de josé soares para uma defesa fantástica de hilário e aí o engenho o engenho o engenho o engenho o engenho leiton tacho tacho para nelson olhar ali calma da bola chegar até mario jorge a vilão o aumento para o campeonato preocupação de fernando santos mais uma vez o campeonato tentaram contra-ataque a atenção do hilário o 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 a espera ali o vencedor a permitir a intervenção de jorginho este é o atributo dos jogadores de campanhas que o futebol clube do porto tem dificuldade de ultrapassar isto é os jogadores do campanhas normalmente chegam primeiro à bola que os jogadores de futebol clube do porto a sair agora hilário e evitar mais uma vez uma situação perigosa ficou caído aluísio é uma falta de coordenação entre o isolário e depois ganhar agora você também não passei rápido ela para jardel e ali a bola a sobrar para a coleta no marco e a defesa de paulo sérgio é muito rápido e mais uma vez coletando a surgir o livro com uma execução muito rápida muito bem também por um paixão não interrompendo o lance com uma possível falta que me parece ter havido sobre jardel dando o benefício a equipa que tinha a posse da bola e depois coletando mais uma vez tem sido jogador como tu disseste paulo mais desequilíbrios tem causado que leitam a costa ali de 10 soares para a falta de capuz sobreviveu e já era o joelho jorginho com muita força o alenco o puxo agora a falta o leitano a operação de laelton a resposta o calcão além mais uma vez o companheiro todo fechado no seu meio-campo e um equipa muito compacta e as coisas ficam muito complicadas para o foco do Porto chegar com a bola até juntar é curiosamente o futebol com o Porto é a equipa que mais tempo joga instalado no meio-campo adversário que mais tempo tem posse de bola mas a equipa mais perigosa, a equipa que o menor desnobramentos ofensivos consegue é sem dúvida o campo merece Nelson Cadelo foi por indicação do auxiliar o arpidão viu Carlos Manuel levantou os braços imediatamente a contestar a decisão do árbitro agora o José Soares foi chamado por o grupo Paixão mas de facto existiu mesmo E diz-lhe que não tem que contestar qualquer decisão que ele tome. Isso é uma chamada de atenção ao central José Soares. O livre a colocar muita gente na grande área do Campo Meirense. Clayton e Nelton para apontar. Alves Clayton. É Nelton. E o cabeceamento ali de Jardel com a bola a passar ao lado. Mas a bater claramente José Soares neste lance. Um peixão a assinalar ali a falta sobre o Clayton. Esperava várias vezes pela sequência da jogada para só então assinalar as faltas sempre que ela se justifique. O Clayton. Jairinho a perder ali num choque com o Mário Jorge. A Jardel se ver agora. Lá está mais uma vez o contra-ataque. Ruben Joiner a ficar para trás. Jorginho. E o quarto do Nelton na providencial. Na área agora com muita força. O lançamento para a equipa do Porto. Há pouco atrás de Nelson estava já preparado para fazer o remate. Lá a Nelson mesmo atrás do lateral do Porto. Lá está mais uma vez o torrão. Lá está mais uma vez o torrão. Aloysio. Clayton. Aloysio. Capucho. A parte de Lá é o Tom Capucho a ganhar ali o salto. Dentro do Nelson. Agora é Mário Jorge. Falta de queijo. Está eufórico o público afeta ao campeonato. O campeonato. O campeonato. O campeonato. енерica. Agora é Mário Jorge. Até aí, Nú? Capucho foi de caiu. O nome Braveheart. O campeonato. O campeonato. O campeonato. Livre. O campeonato. O campeonato. O campeonato. O campeonato. Que campeonato. O campeonato. Ag costa de queijo. O campeonato. O campeonato. O campeonato. O campeonato. O campeonato. adapted. O campeonato. Jós Costa. Olhen. Elton. Jós Costa. Cortando foi de Tordal. Tentei ter a camada. E continua a secundar do foco do Porto. não conseguem pegar no jogo, não há nenhum jogador do futebol que consiga ser o coordenador, consiga ser o pivô, isso deve-se à atuação dos jogadores do campo maiorense, que não o permitem. Fala para Jardel, a seguir agora alguma liberdade, entra Ruben Júnior, e ali muito bem, a dobrar os seus companheiros, quando Ruben Júnior surgia com muito perigo. Está caído, um jogador do futebol clube do Porto. E aqui vai Elson, na liberdade, já com a bola na grande área, e com muito perigo. João Jorge Costa a se ferir agora uma falta, e quando Drulovic vai fazer exercícios de aquecimento. De facto, Fernando Sante obviamente a constatar aquilo que é perfeitamente evidente, de facto alguém para coordenar o jogo de ataque da equipa do futebol clube. Está caído, desculpa, está caído, creio que o Ruben Júnior lá atrás da baliza de Paulo Sérgio. Será também um dos motivos para que Drulovic aqueça, mas eu penso, tal como o Paulo, que o Fernando Sante tem que alterar algo na estrutura da equipa. É necessário os jogadores que tentem desequilibrar, ou consigam coordenar o jogo. E vai ser substituído. Vai ser por indicação do médico que o Ruben Júnior não estará em condições de continuar. Embora a decisão de Fernando Sante em mandar a Drulovic fazer exercícios de aquecimento, tenha sido ainda anterior à lesão de Ruben Júnior. Sim, penso que sim. Penso que mesmo que Ruben Júnior poderia não ser ele o preferido, poderia não ser ele a sair, mas que Drulovic teria que entrar. Isso era quase evidente. E sobretudo porque no meio-campo do futebol, do porto, quer Caju, quer Cheirinho, estão a ter muitas dificuldades para se libertarem das marcações cerradas que estão a segrar. Exatamente, exatamente. No um para um, Drulovic vem mais eficaz que esses dois jogadores. Paulinho, Caju. Estamos com quase 40 minutos nesta primeira parte. Agora... Bruno Paixão assinalar ali a falta de Jardel e cá está, Drulovic pronto para entrar na equipa do foco do Porto que está momentaneamente reduzida a 10 jogadores depois daquela lesão de Ruben Júnior. Que vem a cochear ali apoiado por Rodolfo Moura e o doutor José Carlos Esteves. Está Bruno Paixão, já autorizou a alteração. Drulovic entrou. E de imediato Paulo, também podes constatar aí em baixo que o Paulinho Santos parece mirar para o flanco esquerdo da defesa. Também será natural esperar. Exatamente. Fica agora cocheinho mais recuado na posição de Paulinho Santos e enquanto Caju e Drulovic estão mais adiantados no meio campo enquanto a frente do ataque continua perfeitamente como está. Sim Paulo, falta saber se Drulovic jogará no flanco esquerdo e Cleiton irá para uma zona mais central ou se andarão a trocar de posição. Aliás é normalmente assim que o Fernando Santos coloca estes dois jogadores. Já nesta fase, Drulovic na zona central. Cleiton no lado esquerdo. Drulovic, Drulovic, Drulovic. Não se justificam. O Paulo já ofensou também. O Arte dá aquele tempo de espera para saber para quem vai a bola. Só depois, só depois a pita. Ele agarrou o Caju, não permitindo que o Caju prosseguisse no normal desenrolar do lance e o contra-ataque do Porto estava a tentar iniciar. O Cunha. Ainda o Cunha para estar ali bem. Mário Jorge. O centro, mas agora a sair muito bem Hilário. Muito bem sempre, Hilário. Nas poucas vezes que foi forçado a intervir. Sempre sempre bem. Uma ou outra dificuldade quando tem que sair da baliza, principalmente fora da área. Há alguma falta de coordenação em dois lances. Mas dentro do esporte, por baixo do esporte, e mesmo nas saídas mais curtas, tem estado irrepreensível. Aliás, já salvou o Futebol Clube do Porto no segundo gol. Caju. Droló Betos. Em desmarcação de Paulinho. Reservo agora. Agora libertar-se Jardel, mas depois de ver a falta sobre Jardel. E não me recordo de ver tantas faltas de Jardel, tantas faltas assinaladas a Jardel, em tão curto espaço de tempo. Falta do avançado sobre o defesa, que é um pouco antinatura no futebol. Jardel, caro em Clayton. Jardel, caro em Perú. Jardel, caro em Perú. Jardel, caro em Perú. o bolinho o leitano a dar a lei da vantagem bruno paixão vou lá chegar até capuz o aluísio o orçamento a pertencer ao foco do porto creio que dois minutos para além dos 45 deu a indicação agora bruno paixão ao quarto árbitro caju ali em dificuldades a perder a pressão do cunha abrilho é só o contra-ataque do campeonato e lá é o fã caju acusar não só aquela marcação como também parece o peso de estar pela primeira vez com a camisola do sol do corpo é uma camisola que pesa que pesa bastante é natural que a gente está a ativerem pouco tempo mas antes nota-se que ainda não há uma coordenação perfeita com os companheiros de equipa os jogadores forçados mas hoje perante a estratégia de carlos manuel com o cálcio torrão sempre sempre no encalço caju tem tido dificuldades dobradas e aí o 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 e aí o o o é a o 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 Esta vai ser levantada à placa dois minutos para além dos 45. Aloysio. Rogério. O Cunha. E o Cartes com a mão do Tom Amarelo. O Paulinho Santos ainda simulou, foi com mão à cara, tentando simular que a bola lhe teria batido na cara, mas o Paixão estava perto e viu. Era um dos jogadores do foco do Porto que estava em risco de exclusão por acumulação de cartões. Os outros são Jorge Costa e Aloysio. O Paulinho Santos a ver assim o Cartão Amarelo. A terceira vez que o Bruno Paixão exibe o Cartão Amarelo. Abelio. O quarto do Aloysio. A insistência ainda de Kau. O Toro Lovete. 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 Amém. Tudo a preparar-se então para a segunda parte deste campeonato de Futebol Clube do Porto. Está consumada a segunda substituição na equipa do Futebol Clube do Porto. Vai entrar este homem, Domingos, para o lugar daquilo que também era previsível de Caju António Vidal. Sim, sem dúvida. Caju não foi feliz, não foi completamente feliz nesta estreia. O Futebol Clube do Porto tem que correr atrás do prejuízo. É uma frase feita no futebol, mas que se adequa àquilo que se está a passar. E o Fernando Santos já teve a prova que esta estrutura da equipa é bem mais eficaz contra o Rio Habe. Vai tentar repetir a façanha da última jornada. Vamos então para a segunda parte. O pontapé de saída a pertencer agora à equipa do Campo Maiorense. Futebol Clube do Porto agora com dois pontos de lança, Domingos e Jardel. E também Drulovic mais agora no flanco esquerdo, enquanto o Clube foi mais para a zona central. Eu penso que eles durante o jogo vão trocar muitas vezes de posição. A resposta de Carlos Manuel à entrada de Ningo, o recuo, o certo recuo de Cal, fazendo marcação individual ao jogador do futebol Clube do Porto, agora vai-se libertar com outra vez a torrão para outras funções. E saem do banco, Peixe e Alessandro vão fazer exercícios de aquecimento. O Clube do Porto só tem mais uma substituição. Já entrou há pouco Drulovic para o lugar de Ruben Júnior. Enquanto que Nelson está agora com o lateral esquerdo e Paulinho está também na zona central do meio campo. Sim, sim. Também há semelhança também do que aconteceu em Vila do Pondo. Só três defesas. Exatamente. A jogar unicamente com três defesas, mas também face aos dois homens mais adentados da equipa do Campo Maiorense justifica-se plenamente esta alteração estrutural da equipa do Porto. A arriscar o Fernando Santos como lhe competia para esta segunda parte. O bloco do Porto perde por uma bola a zero. Curiosa esta nuance de Nelson vir para o flanco esquerdo. Jorge Costa com certeza irá alternar a posição de central com a de falso lateral-direita. Falta de Ocunha sobre o Cheinho. Paulinho Santos. O corte é de Caio. A antecipação de Domingos. Lançamento para Jorge Costa. Capucho. Dentro de Capucho. Vou sair o Paulo Sérgio a não ter problemas. Mário Jorge. Lá, Elton. O Cunha. Vai bater ali no braço de Nelson. Barbitona da Atenalar. Viver que o lance foi casual. Ou não terá visto, Paulo. Mário Jorge. Para com o centro, um defeituoso. Foi nas bancadas, alguém ficou sem um sapato. Passou aqui um sapato a voar. Aloysio. Nelson. Novo Aloysio. Capucho. Capucho. Para ficar nos pés de Abílio. O Cunha. Aloysio. Cheinho. Caio. Mário Jorge. Marilson agora claramente preocupa-se mais em tapar os seus caminhos para a sua área. A deixar apenas Lá, Elton e o Cunha mais adiantados. Jorginho já é claramente um médio. E à medida que o tempo for passando, se o resultado não se alterar, é normal que a equipa do Campagnolo comece a pensar em segurar este precioso resultado. E nestas modificações estáticas, quem não saiu muito beneficiado foi Torrão. Na primeira parte teve que marcar Caju e teve algumas facilidades nessa marcação. Agora tem Torlobites pela frente. Na teoria, torna as coisas bem mais difíceis. Paulinho. Cheinho. Paulinho. Capucho. Drulovic. Está ali o remate. Vou a ficar em Clayton. Jardel. Mais uma vez o árbitro assinou a arma de falta de Jardel. Agora não me parece que tenha existido qualquer falta. Assim, um lance perfeitamente nada. Não me pareceu neste e não me pareceu nenhum também durante a primeira parte. Diz que é um certo exagero por um paixão. As faltas assinadas ao avançado do Porto. Lances perfeitamente normais do futebol. Agora tem que interromper a jogada sempre-tivo. Torlobites vai receber indicações do treinador do Porto. Torlobites a receber agora. Para ficar em Abelio. Nelson. O Cunha. Capitã da Luísio. Nelson. Domingos. Falta de calo. Nelson. Com muita força. O Torlobites estava ali com espaço para poder receber em boas condições. Mas recebeu o incentivo mesmo assim de Fernando Santos neste livre de Nelson. 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 A Luísio. Domingos. Agora ali com algum espaço no meio campo. A arrancar Domingos. Colocar em capucho. Vem pela frente Rogério. O quarto é do Pec. Para lá chegar até Paulinho. Domingos. O centro. E o corte de José Soares. Avílio. A Luísio. Cleiton. A não passar por Mário Jorge. O Cunha. E saem agora do banco do Campo Maiorense os suplentes que Carlos Manuel tem à disposição. À exceção do guarda-redes Paul Exites. São eles Poejo, Miquel, Hélder e Constantino. Cleiton. Berlovitch. Está de meter de novo o Ainclair. Mas este não a arrancar. Capucho. Tive uma divisão bastante apagada, Capucho, esta noite em Campo Maior. Sim, sim. Contrariamente àquilo que tinha mostrado nas últimas jornadas. Capucho era normalmente o elemento com maior destaque na equipa do Porto. E hoje não consegue ter a imprimir a mesma dinâmica. Boa linha. Capucho. Cleiton. Capucho. Cleiton. Cair o árbitro a deixar seguir. Também me parece muito bem. Agora, este é o mal, o árbitro. A bola tocou o jogador do Porto. Cleiton. Drogic. Mas está o torrão primeiro mais rápido. Eli Alton a sair para o contra-ataque. É facto, esta a diferença. Os jogadores do Campeirense quase sempre chegam primeiro nos lances mais divididos. Esse é sem dúvida um segredo desta boa exibição do Campeirense. Haverá outras marcações individuais e modificadas. A neutralização quase completa de espaços para o Porto progredir. E viu-se agora que Chainho foi obrigado a rematar de zonas que não serão propriamente a zonas. Face à neutralização completa do espaço por parte dos jogadores do Campeirense. Mas também, ligado a isso, alguma falta de criatividade dos jogadores do Porto pro Porto. São praticando o futebol de certa forma previsível. Tem simplificado a tarefa dos jogadores do Campeirense que continuam a jogada da mesma forma. Isto é, recua quando é necessário. Tenta sair para o contra-ataque desdobrando-se rapidamente e colocando muitos jogadores nessas tentativas. Mas o grande segredo será também o reagrupamento defensivo. Sempre que o futebol com o Porto ganha a posse da bola, de imediato, a equipa do Campo Maior toda recua no terreno. Muito compacta, muito coesa. A equipa do Campo Maior é esse. Além de Santos. Porto iniciar mais um ataque e reparte-se já todos os jogadores do Campeirense que estão no seu meio campo. Aloysio. Mingus. Aloysio. Não pode estar por Bec fazer mesmo ali uma falta. Esta é uma das opções do Poco do Porto, tentando desequilibrar a estrutura defensiva do Campo Maiorense, fazendo subir jogadores mais recuados. Mas normalmente Jorge Costa fala de outra forma que não Aloysio. Aloysio tem muitas dificuldades quando sobra o terreno. Excelente a defender, mas em termos ofensivos, não tão eficiente. Cada vez que Fernando Santos se levanta, tem sido nesta segunda parte, praticamente só para dar indicações a Drolovich. Capuz. Debertar-se agora bem da Rogério. Paulinho. Bola para Capuz. Muito perigo. E a bola a passar ali, muito perto da baliza. Ainda com Paulo Sérgio a tocar na bola. Sim, fiquei com a sensação de foi isso exatamente o que aconteceu. O Domingos estava também no segundo poste, quase que a chegar a tempo de fazer a emenda. Muito bem agora a desmarcação de Capuz. E ali está o remate e aquela palmada decisiva de Paulo Sérgio. Para o tapete de canto já assina lá do Jardel, a matar ao lado. Primeira vez que Jardel cabeceia em boas condições para a baliza. E desta vez a não acertar. E nada normal. Não é muito vulgar, de facto. Repasse-se. Tinha ali excelentes condições para marcar, Mário Jardel. Esqueceram-se, esqueceram-se de Jardel, os jogadores de Capo Meirense. Carlos Manuel, de certeza que chamará de imediato a atenção. Jardel, de certeza que chamará de imediato a atenção. Gaitan. Vai ficar em Togão. Quarto da Luísio. O Cunha. A Luísio. A Lajelson, o cara bola fora. O tapete de baliza para o foco do Porto. Estamos com 14 minutos. Nesta segunda parte, o Capo Meirense vence o foco do Porto por uma bola a zero. Vai valendo aquele gol de Lajelson ao minuto 20. Falta do Domingos sobre José Soares. A Linha. Torral. Mário Jardel. Falta do Domingos sobre Jardelovic. Me beca. Fala para Rogério Matias. Quarto do Domingos sobre Jardelovic. Quarto do Domingos sobre Jardelovic. A Lajelson. O tapete de canto. Gaitan, o último de carnaval. Até Jardel vai lá atrás dar uma ajuda à defesa. E é Bílio, mais uma vez, para apontar este canto. Ficar sempre com muita força, o corte é ali de Jardel. Capucho a poder desenvolver o contra-ataque. Fora de jogo do Domingos. Estava o Domingos. Estava ali a tentar partir lado a lado com a defesa. Mas a defesa viu bem. E adiantou-se. E o Domingos ficou fora de jogo. Não é por muito, mas parece-me que está adiantado. Está, está. Eu estava mesmo no enfiamento do lance. Está a uns 40 ou 50 centímetros à frente do defesa. Somente a pertencer ao foco do Porto. Considera o auxiliar do Bruno Paixão. O lance dividido entre Nelson e Jorginho. Aloysio. Abílio. Fala para lá, Elson. Perder para Jorge Costa. Paulinho. Domingos. O corte é de José Soares. Vai entrar o Alessandro na equipa do Porto. Vai esgotar as substituições. Abílio. Fala para Mário Jorge. Completamente solto. Ganha mais um pontapé de cut. Não nos contará a António Fidal que sair mesmo o capuz. Sim, provavelmente. O que eu não devido é que Alessandro se vai colocar nas faixas. Isto é, vai tentar penetrar pelos espaços mais atrás. O capuz não tem estado ao nível a que nos habituou. Também dá uma espantaria. E Clayton, como tem jogado poucas vezes, pode ser também uma opção. Jorginho. Abílio. Mário Jorge. Fora de jogo ali do José Soares. Fala para estar muito perto, mas já há muito também que o auxiliar do Bruno Paixão dava a indicação do fora de jogo do José Soares. Cá está. De facto. Creio que é o Clayton que vai sair. Vou confirmar, mas... Parece-me que o Fernando Santos disse a Reinaldo Teles que é o Clayton a sair. Domingos. Exatamente. Para lá chegar até Paulo Sérgio. E está Alessandro pronto para entrar na equipa do Soco do Porto. Vai esgotar as substituições para o Fernando Santos. Está aí, Clayton. Então estamos com 18 minutos nesta segunda parte. E o Soco do Porto perde por um zero em Cama Maior. Pela falta de... Jorge Costa. A atingir ali com o Cotevelo. Lá é o Sam Jorge Costa. E vai processar-se a terceira substituição. Aqui está. E Jorge Costa pode considerar-se feliz por o Arthur não se ter apercebido completamente de gravidade. Porque poderia sair um cartão amarelo. Jorge Costa parece-me que o Paulo Sérgio está a pouco. É um dos outros. Tem risco de exclusão também. Exato. Está a saída de Clayton para a entrada de Alessandro. Clayton que se foi apagando também ao longo do jogo. Ele começou bastante bem. Mas depois... Também se viu enredado autenticamente naquela teia dos jogadores do Cabo Maiorense. Não saiu muito satisfeito, Clayton. Alessandro provavelmente irá jogar no flanco direito. O que quer dizer que Capucho irá atuar numa zona mais central. E controla o Vite em definitivo no flanco esquerdo. Vai sair para ser assistido. O jogador do Cabo Maiorense. E mais um livre para Avílio. Muita gente na área. O Avílio a colocar com muita força. A bola bate num jogador do foco do Porto e Hilário mais uma vez a ter-se aplicado. Muito bem, muito bem, Hilário. A bola sofreu aquele desvio de trajetória. Como é nítido. Agora, muita atenção para o Artilário. Muita elasticidade também. Outro pé de canto. Mais uma vez a Avílio. A sair Hilário e ali a blocar com toda a segurança. A lançar agora o contra-ataque. Agora o colocador portugou algum espaço. Vamos ver aqui o que Capucho consegue fazer. Bola para Alessandro. De novo para o Capucho. E a ganhar o pontapé de canto. Já está completa a equipa do Cabo Maiorense. Arulovic para o pontapé de canto. É muito chegada à baliza. O corte foi de Peque. Avílio. Alessandro. Ainda Alessandro. Agora pela frente o Torrão. E mais um pontapé de canto. Estamos sensivelmente a meio desta segunda parte. Arulovic a colocar na grande área a sair Paulo Sérgio. E também muito seguro. E mais um milário a pouco. E mais um vejo a Ardell a reclamar ali uma falta de José Soares. E aqui está. Para que se torne, está a ser cada vez mais difícil a Ardell movimentar-se. E este lance, creio que, tinha de ser claramente sancionado, António Fidalgo. Exato, exato. E o lance sancionado ali teria de ser grande finalidade. É que realmente isto já não é futebol. É, Ardell é claramente impedido de chegar à bola. Só que, neste amontoado dos jogadores, é muito difícil para o Ardell assumir as faltas. É muito normal em futebol. Estas picardias, estes agarrar-se. Ainda por cima, como foi o caso, em que a bola não foi exatamente para ali. Mas Bruno Paixão, que já várias vezes assinalou a falta de Ardell, não é, no confronto direto com José Soares, também deveria estar atento em relação a estas situações. E continua, apesar da bola parada, Paulo Catarro continua e Sardell. Agora, em situação inversa. José Soares agora em funções atacantes. Faz um livre e com o Hilário a corresponder com mais uma boa intervenção. Excelente, excelente mais uma vez Hilário. O Hilário teve que ter grande reflexo para esta bola face à proximidade do jogador do Campo Meirense, que poderia desviar a mesma. É o azar deste guarda-rense com aquilo que ele tem de mostrar, que chama-se Vítor Bahia, efetivamente. Fala chegar de novo até, Vílio. Mais um centro e, mais uma vez, ali, com a falta de o punha. Hilário não caiu muito bem. Falta sobre o guarda-redes. É, mas não se terá magoado, quem se magoou foi mesmo o jogador do Campo Meirense. E não se terá magoado assim tanto, Paulo. O punha que acaba por se magoar mais num choque com Beck do que propriamente com o Hilário. É, e agora é natural, Paulo, que os jogadores de Campo Meirense aproveitem-lhe para passar mais alguns minutos. Tendo o tempo. E o Trulovic vem, mais uma vez, à linha, a receber indicações de Fernando Santos. Aqui está, mais uma vez, a repetição do lance de há pouco. Jardel ali, a ser agarrado. Claramente, a não ter a mínima possibilidade de jogar a bola. E, de facto, isto era um lance para ser sancionado com grande finalidade. Capucho, a não dominar. O Cunha já está em campo. O Capucho, o Capucho, o Capucho, o Capucho! Para ali, a perder a bola. Paulinho, numa zona muito perigosa. O arremate de... O Cunha. Ser fraco e direto às mãos de Hilário. É uma tentativa de chapéu, Hilário, mas que não saiu nada bem. Partido de caos. Uma falta agora, assinalada, por Bruno Pachau. Capucho já subiu as indicações e já está no meio. Agora está o Alessandro na direita, a Drulovits na esquerda, Jardel e Domingos no meio. Apoiados depois por Capucho. Uma frente de ataque de quase cinco homens. Tentativa desesperada da Futebol Clube do Porto. Chegar ao gol. 3-2-5. Na tática, pouco divulgada este gol. Mas é todas um pouco. Já aquela fase de desespero em que a Futebol Clube do Porto é obrigada. A tomar a conta do jogo. É obrigada a arriscar tudo em termos ofensivos. Claro, e viu-se nos minutos atrás que o Campo Meirense consegue melhores desdobramentos ofensivos. Tem mais espaço para o fazer. Entraram ali Jorge Costa a cair. E o árbitro vai-lhe mostrar o cartão amarelo. Pela indicação do árbitro, pela prontidão com que o árbitro correu para o jogador. Até fiquei com a ideia que iria assinalar uma falta. Mas não, mostrou cartão amarelo a Jorge Costa. A entender que aqui está, vamos rever. Jorge Costa a passar. Mas de facto não há nenhum contacto com o jogador do Campo Meirense. Tem razão. O árbitro, Bruno Paixão. E Jorge Costa estava, inclusive, numa posição... Vamos ver, esta câmara permitirá aquilatar seguramente. E de facto não há, não há nenhum choque. Jorge Costa que já tinha passado a bola, ficaria em excelente posição para arrematar à baliza. Acaba por ver o cartão amarelo. Num lance anulado apenas para culpa própria. Mário Jorge. E ali um centro perigoso. E para já, Carlos Manuel a não ter intenções de mexer na equipa. Os jogadores suplentes continuam a aquecer. E esta aposta do Mário Jorge, no franco direito, nos dava grandes resultados. Não só no aspecto defensivo, mas também, e mais visível ainda, no aspecto ofensivo. Já com o Mário Jorge, um poço de energia. E não sei pelo desgaste físico dos jogadores de Campo Meirense, se houver esse desgaste, não me parece que o futebol concorre consiga incomodar muito Paulo Sérgio. O cariz do jogo não se altera em relação àquilo que se vem passando. O futebol concorre continua com mais tempo para o seu bola, continua mais tempo instalado nas imediações da baliza do adversário, mas situações de perigo, essas, são raras, ou mesmo não existem. Só que este, a segunda parte, também, o Campo Meirense, não tem conseguido situações tão evidentes de gol como, na primeira parte, conseguiu pelo menos uma. Carlos Costa, o quarteto do PEC. Jorginho. Mário Jorge. Avílio. Excelente fato de Avílio. Jorginho. Falta depois de Jorginho. 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 Fala em Santos. Capucho. Está ele ali um pouco mais recuado em relação à frente de ataque. E os jogadores do Campo Meirense a fazerem aqui o que o facto nos compete com a superioridade numérica que conseguem no meio campo aquelas trocas de bola. Exatamente. É que se a marcação individual falhar, normalmente, há sempre uma ajuda. Fala para Jorginho. Alessandro. A libertar-se bem ali, Alessandro. Jardel. Parte de Caio. E o lançamento para o Focos do Porto. Agora o pontapé de canto. Como sempre acontece no Focos do Porto, Pedro Lovic, quem aponta os pontapés de canto e Paulo Sérgio. A lançar já Mário Jorge. Avílio. O Cunha. Aliás, é Jorginho. Avílio. O Tau. A Elson. E a falta. É um livro muito perigoso para a baliza do Focos do Porto. A Elson que se complicou o lance simples, já que tinha o colega completamente desmarcado, do Focos do Vindos, do Focos do Direito. O primeiro jogador individual. Abílio ou o Rogério. Talvez a Vílio, ele que é... Não tenho muitas dúvidas. Um instante pacto de livros de grande qualidade. Uma barreira muito densa por parte dos jogadores do Porto. E é uma posição também favorável ao pé esquerdo de Rogério Matias, mas... Parece ser mesmo a Vílio, que remata com o balão no posto e a recarga. Também a Elson para a defesa de Hilário. Grande ocasião para o Campo Iorense marcar e, de facto, a execução do livro foi perfeita. E ele ilude completamente a Hilário, que estava à espera da bola para o lado contrário, no posto. E depois vai a Elson a fazer a recarga com Hilário a evitar mais uma vez o golo do Campo Iorense. É, Vílio, muito bem. Simula que vai passar a bola pelo lado de fora da barreira, mas fala exatamente para o lado onde o guarda-redes deveria estar. Mas esta movimentação de Hilário é perfeitamente compreensível e é muito lateral nos guarda-redes. Depois, Hilário, a redimir-se, de certa forma, não foi um erro total, mas conseguiu mesmo assim impedir que a bola entrasse. Não foi um erro total, mas conseguiu mesmo assim impedir que a bola é perigosa. Amelio. Tirado ali cheinho. Uma situação já perigosa. Sair Alessandro. E agora ali a ser travado. Por Bec. Agora ele entrou a deixar seguir. Fala para Domingos. E o corte ali, perfeito de Rogério. Quando Domingos poderia ficar isolado. E, à pouco, o Bec largou, puxou e largou imediatamente o Alessandro, que o Bruno Paixão já estava preparado para lhe mostrar o cartaz. E cá está de novo o contra-ataque. Mas agora ali, tem risco, a fazer o corte também, quando se preparava para sair o contra-ataque do Campo Meirense. Estamos com 35 minutos nesta segunda parte. E o Campo Meirense vence por uma bola a zero. Olha para lá, Elton. E agora ali a não aguentar o choque com Jorge Costa. E o Rão. E o Rão. Vai ver o cartão. Vai ver o cartão. Sem dúvida. Uma dupla falta. Este primeiro sobre Jorge Costa, depois sobre Alessandro. Mas esta segunda falta... Isto é a primeira. Mas a primeira também. Agora vem de repetição. São duas faltas para cartão. Sorte para o Rão, que fez as duas em simultâneo. E só vai ver um cartão. Vai haver uma alteração no Campo Meirense. Vai entrar Constantino. É um avançado. Caso Manuel quererá, com certeza, refrescar a sua linha mais avançada. E não permitindo que os jogadores do futebol com o Porto mais atrasados possam progredir no terreno. Possam tentar desincrível. Está caído o torrão. Parece-me o torrão. Exatamente. O árbitro vai ver o que se passa com o jogador do Campo Meirense. Vai entrar a maca. Vamos olhar pouco do Leilson. Com Jorge Costa a sair. Bom, e vai fazer duas alterações o Carlos Manuel. Além de Constantino, tirou também já o fato de treino, Poejo. É, vai sair com certeza o torrão. Há pouco o torrão. Eu tive a oportunidade de ver o torrão ao banco, falando com o Carlos Manuel e mesmo com o médico da equipa, queixando-se de qualquer problema nas costas, pareceu-me, do momento. Olha, primeiro é mesmo o torrão que vai sair e é mesmo o Poejo que vai entrar antes de Constantino. Onde vemos aqui a repetição do lance de há pouco. E depois a defesa de Hilário na sequência daquele remate de Avílio ao posto. Na transformação de um líder. Sai o torrão, entra Poejo. O que quer dizer que a estrutura da equipa se vai manter. Aliás, outra coisa não era de esperar. Com estas substituições, eu penso que o Carlos Manuel não irá fazer grandes alterações estruturais. Quarta-lívida, José Soares. Lançamento para Alessandro. Para chegar até Capucho, Domingos. E agora a cair, Domingos. E agora eu fico com muitas dúvidas, de facto não terá existido ali também uma falta. O árbitro viu e mandou que Domingos se levantasse. Estava muito perto do lance Bruno Paixão. Nelson ali no corte. Aqui está. E de facto está ali o toque de Jair Matias. Reparte aqui. Primeiro, claramente a falta. Um lance para grande finalidade, evidente. Há um toque no pés, Domingos. A canela, mais propriamente, impede a normal progressão do jogador do golo do Porto. Era falta e dentro da área só pode ser assinalada uma coisa. E agora sim vai entrar Constantino na equipa do Campo Maiorense. Depois, o atirar a bola, a colocá-la em Leilson. Nelson. Abílio. Ganhar no entanto cheinho. Brulovic. Quartel de Bec. Lançamento para o foco do Porto. Alençante. Brulovic. Domingos. Quartel de Rogério. Alessandro. Alessandro. Estava a colocar em Domingos. Tinha Jorge Costa completamente desmarcado. Jorge Costa a conseguir recuperar. O que o Porto todo o ataque. Alessandro. Paulinho Santos. O remate e a bola bate ainda ali na defesa do Campo Maiorense. O pontapé de canto. Agora sim vai sair na equipa do Campo Maiorense, lá é Alessandro. A entrada de Constantino. Vai entrar Constantino. E uma imensa acolomeração dos jogadores ali junto à valesa de Paulo Sérgio. A bola. Mais uma vez, a árbitra a interromper, a ordenar. É porque o Porto não tinha apitado ainda uma vez que... Já que ainda não tinha autorizado, diretamente, o jogo. Exatamente. Por causa da entrada de Constantino. Glóvites. Vai juntar a valesa. Drugi Jardel. É. Capcear com o árbitro, no entanto. A assinalar ali uma falta. É falta ofensiva. O jogador do futebol com o Porto. Esperamos pela repetição. Já que estamos numa posição que não nos permite esmizar corretamente o lance. Está ali um grande aglomerado de jogadores. E não me parece... Não me parece que se vislumbra ali... Nada mais do que aquilo que se tinha passado já em situações anteriores. Não consegui vislumbrar nenhuma falta. Interessante revermos mais uma vez aquele lance de há pouco. Estamos já muito perto do final da partida. E o Campo Meiresta vence o foco do Porto por uma bola a zero. E o Campo Meiresta vence o foco do Porto por uma bola a zero. Jardel mais uma vez no chão. É sido uma constante neste jogo. Quando se ameaça. A bola vai para a área sempre qualquer coisa. Desse lado de Jardel. Está o lance de há pouco. Há muito que poderá ter sinalado ali uma infração de Alessandro sobre José Soares. Não é muito visível. Mas não. De facto não existe qualquer falta. De Alessandro também não existe. Nesta zona, nesta zona... Ali não me parece ver. E uma falta sobre José Soares Costa. A bola para Domingos. A passar ali por Cal. Mas depois a bola fugir. E também cartão amarelo para Domingos. Aqui não me parece que existe qualquer falta, mas... Não, não me parece. Não me parece saber sequer a obstrução. O jogador está lá, não pode sair do caminho. Não vai permitir sair do seu sentido. Não pode aparecer de repente. Porque não está. Muito paixão a ver então o cartão. E aqui está. O lance de há pouco. Aqui na zona onde está Jardel junto a Ária Alessandro. Não há qualquer falta. Não há. Eu não consigo deslumbrar mais uma vez. É a terceira repetição que temos. E vai haver quatro minutos para além da hora. Agora o cartão amarelo também para o guarda-redes Paulo Sérgio. E não me parece muito quatro minutos para as interrupções todas desta segunda parte. É sim, foi. Está muitas vezes interrompido. Várias substituições. Os jogadores que tiveram que ser assistidos. E posteriormente saíram do campo. Bem, acho difícil que o futebol com o Porto nestes quatro minutos encontre uns espaços que nunca conseguiu encontrar durante o resto do tempo para penetrar na defesa alangeana. E agora, mais uma falta ali agora que o árbitro não é ao final. É, e mal. Mal é-se que não é absolutamente desensuado pedindo o cartão amarelo para o adversário. Não é ético, não é desportivo. Mas infelizmente vê-se muitas vezes. E está. E está. Agora está o banco do Porto quase todo de pé. Porque os jogadores do Campo Neurense estão a demorar a repor a bola em jogo. Vão esgotar-se as alterações também no Campo Neurense. Vai entrar... É, está. Três minutos em vez de quatro. Três minutos para além da hora o tempo de Bruno Paixão. E ainda vai entrar Miquel na equipa alentejana. Então se não eram quatro, se eram três, ainda mais surpreendido fica. Verdade. Carlos Costa que está agora praticamente também como ponta de lance. Estamos a três minutos em todo o final aqui em Campo Maior. Com o Campo Neurense a vencer o Copa do Porto para uma bola a zero. E é o Hugo Cunha quem vai sair para a entrada de Miquel. Ou melhor, é o Hélder. É o Hélder que vai entrar. Exato. É o Hélder. É o Hélder que vai entrar. Parece haver alguma confusão quanto ao jogador que vai sair, não é tanto? Não, é o Cunha pelo menos. Não. Pedro Morcela que é o delegado do Campo Neurense diz que não, que não é o Cunha. E há ali um desentendimento. É, isto é o estrategismo para se gastarem mais alguns segundos, até quase um minuto. Nelson. O árbitro a simular ali, no entanto, uma falta. Uma falta sobre o Nelson. E toda a gente um pouco do Porto para a grande área, quando há ali já um ligeiro burburinho. Bala para o Domingos. É para estar ali Domingos. Capucho. E grande defesa. E também ali a surgir um pé do jogador do Campo Neurense a evitar o gol do impacto. Foi o José Soares. Há de uma vez o corte de José Soares e agora o contra-ataque. 3 para 2. Amílio. Amílio, a bola arrematada com o Hilário a defender bem. Estamos mesmo em cima do final da partida em Campo Maior. Eu duvido que o Helder vá ter tempo de entrar. E ainda vai haver uma alteração. Vai sair Jorginho para a entrada de Hélder Garcia. E até Hilário vai para a grande área do Campo Neurense. É alto, Hilário. É tudo por tudo do foco do Porto. Neste instante final, entretanto, há um jogador que está em Jardel. É Jardel. Vai de uma vez. Está caído. Está no chão. Está caído. O Bruno Paixão não viu, aparentemente. Está longe do lance. Está praticamente até o Nelson, que era o único que estava fora da área. Vem agora. Entretanto, o Bruno Paixão deixa que o Jardel seja a destique. Isto é uma agressão do José Soares. O árbitro está de costas. É perfeitamente visível. O árbitro, de facto, não pode ver. Não pode ver. O seu auxiliar, sim. Demasiadas picardias entre estes dois jogadores. Aqui está o homem que teria a responsabilidade de ver. E, de facto, foi uma constante ao longo do jogo este duelo entre José Soares e Jardel. Botapé de Cantes. Bola ali na... Junto à baliza. Com o árbitro a considerar o botapé de baliza. O cartão amarelo, creio que para cheir. E final da partida. Final da partida. Quando revemos aqui a situação de há pouco. Com o Bruno Paixão ali a ser rodeado por vários jogadores do foco do Porto. A terminar num ambiente de bastante tensão este campeonato. O foco do Porto zero. O foco do Porto a perder com este golo de Laelsson. No minuto 20 desta partida. Numa arbitragem polémica de Bruno Paixão. E, de facto, que irá dar muito para analisar. E o foco do Porto corre agora riscos de perder a liderança do campeonato da Primeira Liga. Isto, no caso, a equipa do Sporting vença esta noite o Gil Vicente em Alvalade. Um jogo que se vai iniciar às 21 horas daqui a poucos minutos, portanto. De facto, o encontro a terminar sob grande tensão aqui em Campo Maior. Vamos aguardar alguns instantes para saber, então, se o depórter Paulo Martins tem hipótese de registar as opiniões dos técnicos. E aqui está o Rodolfo, um pouco satisfeito. Seguramente, parece-me que dirige a José Soares. Ele que demonstra ter visto aquilo que há pouco também todos podemos ver. Mas que o Bruno Paixão, na altura, não poderia ter visto como também, se podemos atestar, estava de costas para esta situação. O Bruno Paixão, no entanto, não fica elevado de uma arbitragem muito, muito polémica. E de facto, será bom pensar, e os que vão às vezes pensarem, naquilo que está a acontecer com este árbitro, já esta época, sempre envolvido.